e aí pessoal beleza mostrando aqui pra vocês aqui ó um terno aqui de gigante de lgs tem dois machos ali de coca, o guineco um pouco com s a baia de plymouth, coca parrada, a outro lado já do outro lado, tá vendo um padrão magnífico e aí e aí